Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez aqui na nossa série do Fórmula 1 97 do Rubinho, né? E vocês sabem que o mundo tá difícil, né? Tá difícil demais aí, porque o carro é fraco, né? E a IA também é bem forte, lógico que ela não é tão traiçoeira igual do Fórmula 1 2000 que a gente fez a série, mas a gente anda tão devagar, só que a galera não dá espaço, daí qualquer toquezinho de leve o carro quebra, né? E aí é muito perigoso. E hoje vamos no circuito de Cataluña, né? Na Espanha. Você pode clicar aqui no card de acima se você não assistiu o episódio passado em Mônaco, foi bem estressante. Aqui tá no practice, vamos pular pro quali e vamos carregar o setup nessa sexta etapa. Então, sexta etapa aqui. Eu acho que a gente vai ter problemas também, porque se não me engano a pista de Cataluña é difícil aí. Então, se você tá gostando da série, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você quiser ajudar o canal, aí tem uma chave fix aí embaixo, vou colocar na tela também. E também o recurso Valeu Demais aí no YouTube, né? Que você pode, são meios de você ajudar o canal. Muito obrigado a você, muito obrigado a você que ajuda o canal. E também se tornar membro do canal, como é o caso do Desbauer, né? Colocar aí, muito obrigado aí o Desbauer por se tornar membro do canal, né? Da semana passada. Então, durante a semana vou agradecendo aí o pessoal. Muito obrigado mesmo a vocês que apoiam o canal, tá? Em especial aí o José Bauer, que ajudou nessa semana. Muito obrigado mesmo. Então, vamos lá para o Qualy aqui e para a corrida, vamos lá. Então, vamos lá, vamos, ó, toda vez tem que mudar isso aqui, né? Você coloca para salvar, mas ele não salva. Então, vamos lá, o circuito de Cataluña, ó, nessa época era Zebra Azul ainda, né? Acho que ficou até 98, se não me engano, as Zebras Azuis no circuito de Cataluña. E não tinha aquela chicane chata também, né? Tem isso. Essa chicane... A pista já é meio difícil para ultrapassar. Aí eles botam aquela chicane lá, ferra tudo com a pista, cara. Sempre tem corrida chata, né? Raramente tem uma corrida legal na Cataluña, né? Na vida real. Aí eles botam aquela chicane lá, já piora ainda mais. Olha, ó, ó, perdi tempo já. E a derrapada que ele deu. Ixi, pausei aqui, então, foi mal. Pausei sem querer aqui. Pensei que o microfone não estava conectado. Ó, essa curva aqui também, eles meio que mudaram hoje em dia, né? Ela era um pouco mais de 90 graus ali. E o mais importante é essa parte aqui, né? Que não existe mais a chicane. Quer dizer, na época não existia a chicane, né? Acho que a gente não vai fazer uma volta boa, porque eu dei uma derrapada. O carro já é fraco e também eu perco o tempo ali, né? 1,21, 973. Então vamos lá para a corrida. É, óbvio que a gente vai ficar em último. Então vamos lá, mais uma corrida sofrível aqui no circuito de Cataluña. E vamos lá. Aí está largado. Nossa, galera, para no meio da pista. A gente já ganha várias posições, 17. Olha só, a gente ganhando várias posições aqui. A gente sempre faz boas largadas. Agora é tomar cuidado aqui com a curva, hein? Tomar cuidado com a curva, porque a galera para na curva. Olha lá, ó. Já sabia que os caras iam parar. 12ª colocação, hein? Ganhamos 10 posições antes da primeira curva. Agora vamos ver se a gente vai sustentar até o final, né? Tem isso. E peraí que eu fiz uma besteira aqui. Eu tirei o display e deixei o Racing Line. Agora sim. Olha só a ultrapassagem da... Da Prost ali. Olha, cara. Mano, a IA dessa pista, velho. Vai ser uma daquelas IA forte demais, ó. Ah, meu Deus do céu. Mais uma corrida rápida aqui na série. É, cara. O pessoal até... A gente foi na terça, quarta etapa. Não me lembro qual etapa que foi. Ou terceira. O pessoal falou assim, Nossa, você tá forçando muito o motor, cara. É meio aleatório. Por incrível que pareça. Lembra que a gente fala, Ah, mas tem pista que... Tem pista, assim, que você força muito e tal. Ou só porque a gente tava indo bem. Cara, na primeira volta. Às vezes eu até, sabe, na hora da largada? Eu não fico apertando o X. Eu só deixo pra apertar na hora. E mesmo assim acontece isso, cara. É muito aleatório. Mas é isso, cara. É mais uma etapa que a gente se ferrou. Mas eu acho que a gente não ia conseguir muita coisa. Foi até bom isso, porque a gente acha que não ia conseguir muita coisa nessa etapa. A gente não tava conseguindo o pace ali. Da largada ali a gente conseguiu largar bem. Depois você viu como a Proce passou rápido. E a gente acabou ficando fora. Então a gente ficou fora. Pena que não tem como... Nesse jogo não tem como você ver todos os resultados. A gente só aparece os seus primeiros. E o seu resultado, né? Então aí está a pontuação. Schumacher e Villeneuve ainda separando-se por 10 pontos. E a Stewart caiu pra sétima colocação. Mas ainda junto com a McLaren com dois pontos. Os dois pontos do Ian Magnussen da etapa passada. Que ele conseguiu pontuar. E é isso, cara. A próxima etapa será no circuito de Montreal. Essa foi a etapa de Cataluña. Foi uma corrida rápida, né? Acho que é a corrida mais rápida da série aí. Lá não sei que esteja uma outra. Mas é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal. E até mais.